e começa agora o programa o livro dos espíritos em nossa vida prezados amigos estamos de volta com mais um programa o livro dos espíritos em nossa vida e hoje nós temos a grata satisfação de receber depois de um longo inverno ausente o nosso querido amigo Adilson Maris presidente da comunhão espírita de Brasília quero dar as boas vindas ao Adilson neste momento em que o Alcir Almeida está temporariamente afastado das atividades Maris seja bem-vindo de volta ao programa que nós fundamos juntos Ricardo Honório é uma satisfação poder estar com você e com todo o nosso público é da saudade a gente está afastado desse trabalho e é com grande alegria que a gente retorna né infelizmente na ausência do Alcir fez uma cirurgia de catarata um rapaz tão novo e eu estava até brincando com ele né que a idade chega para todo mundo que bom que chega né sempre chega mas nós achamos estávelmente distante mas logo logo estaremos gravando no nosso novo estúdio também na comunhão né é tô sabendo estou tô ansioso esperando esse novo estúdio aí para a gente trabalhar nele tá ótimo querido mas vamos lá Maris nós estamos estudando o tema esquecimento do passado na semana passada nós comentamos a questão 394 é uma uma questão que tem uma resposta e um comentário do Kardec bastante longo nós fizemos esse esses comentários e hoje nós vamos para a questão 395 é na questão 395 o Kardec fez a seguinte pergunta podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores então o Kardec está querendo saber se algum de nós por alguma razão em algum momento a gente pode ter acesso a esses conteúdos pretéritos das nossas existências anteriores o que é que você nos diz Maris então é uma é uma questão tão interessante porque ela faz parte sempre da nossa existência da nossa vida né principalmente quando nós somos neófitos ou estamos iniciando esse processo é o neófito para aqueles que não tem a a o conhecimento da palavra aqueles que estão não tem o conhecimento estão iniciando um 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 tudo dentro de uma filosofia né não tem todo um arcabouço ainda formado e normalmente as pessoas quando se aproximam do conhecimento espírita elas são desejosas de querer saber o que que elas foram lá atrás e não é convidada de pensamento desse ninguém quer saber se é atirou vamos dizer assim pedra na cruz de Jesus que é sempre o mocinho da história né ninguém quer ser o servo quer ser o senhor então tá dentro do imaginário da população e isso é muito forte né e naturalmente as pessoas quando adentram os estudos vem nos perguntar eu tive eu tive a felicidade de já ter trabalhado com inúmeros alunos vários anos esses anos todinho de doutrina espírita vinte e nove anos aí tava até comentando aí minha esposa vinte e nove anos de evangelização mais de vinte anos de de ége e as pessoas sempre nos procuram querendo saber vem cá como é que a gente será que ele vai ter acesso ao nosso passado não é assim eu sempre falo assim olha não se preocupe com isso deixe isso para lá o que é que vai enriquecer a sua existência atual saber o que você foi e aí a gente tem que ter um conhecimento muito importante na nossa vida de que hoje o que é que a doutrina nos revela que nós somos seres em evolução ora se eu sou um espírito imortal e tô no processo de evolução ou seja de crescimento tanto da intelectualidade quanto da moralidade da ética se é um processo de crescimento então sou hoje melhor do que eu fui ontem pode ter certeza que hoje você cara ouvinte que tá nos escutando você é a melhor parcela do espírito que você é ponto o passado ele sempre ficou lá atrás e com certeza com menos condições do que hoje então se você buscar saber quem você foi lá atrás você com certeza vai encontrar coisas que não vai gostar então André Luiz ele tem uma uma um ensinamento que ele diz o seguinte olha para as pessoas que querem fazer é é buscar a memória né ele me fugiu a palavra agora quando a gente vai fazer a regressão de memória perdão regressão de memória o que que tem um túmulo o que que você quando abrir um túmulo o que que você vai encontrar né você vai encontrar o que ossos você vai comprar um corpo em decomposição então naturalmente não é nada agradável né então se a gente for buscar uma regressão nós não vamos encontrar coisas muito boas porque hoje eu tô no meu melhor hoje é a minha melhor vamos assim faceta eu estou na minha melhor parte de mim mesmo né então eu digo assim se tiver que aparecer se a espiritualidade entender que tá no momento de você saber algo a respeito do seu passado isso vai ser revelado naturalmente não precisa você buscar isso não precisa e eu digo muito isso com muita sinceridade com muita propriedade utilizando por mim Ricardo Honório porque quando eu cheguei na doutrina espírita também a gente é natural né menino ainda jovem a gente fica curioso com a série de coisas e já foi muito divertido sobre esse tipo de desejos e com o passar do tempo olha só né com o trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo dessa jornada toda mais né de 30 anos já de doutrina espírita e algumas coisas nos foram reveladas que exatamente vieram sobre a nossa existência anteriores tentando dar um um a um melhor esclarecimento sobre as dificuldades que nós estávamos passando naquela época e eu acredito que isso foi muito importante para mim como como ser humano como espírito encarnado mas também em momento nenhum quando elas vieram estava em busca dele então eu entendo que a espiritualidade ela de algum necessário revelar aquele ponto então o nosso ouvinte o que eu digo o seguinte deixe nas mãos de Deus deixe nas mãos dos espíritos superiores esse tipo de revelação não se preocupe com isso porque ao se preocupar você muda o foco da existência atual para uma existência do passado e você perde onde assim é é a finalidade hoje do que você está fazendo e vamos dizer assim cria ansiedade cria doenças e que não deve fazer uma nenhum crescimento para você o maris é nem se a gente tivesse combinado a teria teria ido ao encontro dessa dessa forma a tua fala atual com alguns programas anteriores que nós fizemos e nós falávamos creio que em dois programas anteriores é hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos né esse com o termo que nós utilizamos e e enquanto você falava eu eu lembrava quando eu ainda lá botava lá pela belíssima cidade do recife capital pernambucana bonita cidade belíssima cidade lá no cenáculo espírita casa de maria é um abraço para o paulo o presidente os demais trabalhadores do cenáculo espírita lá em recife e certa vez nós recebemos uma uma consulente uma uma senhora que foi lá fazer um tratamento buscar ajuda e o interessante que os comentários que vinham em consequência da 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 consulta espiritualidade é normalmente vinha sugerindo que ela lê seu evangelho que ela é participasse de reuniões públicas que assistisse palestras é desenvolvesse o hábito de boas leituras e por aí vai e um dia ela ela me disse assim mas vem cá a as respostas da espiritualidade são muito assim evasivas eu quero saber alguma coisa pontual né o que é que eu fiz para estar passando por isso é é eu vou me curar desse problema não vou e aí veio uma uma resposta bem interessante é dizendo o seguinte tem problemas na nossa vida que não são para ser solucionados de imediato mas para serem vividos experienciados e deixar que o tempo traga suas próprias respostas então isso que você acabou de dizer perfeito é nós precisamos parar de nos preocupar mais o nosso passado e nos preocupar mais com o nosso futuro porque o que nós fomos no passado isso já está definido não tem como mudar agora o que nós seremos no futuro nós estamos construindo agora então é a nossa preocupação deve ser nesse sentido então quando quando a doutrina espírita ela nos sugere é nos conhecer a nós mesmos se bem que essa sugestão já é bem mais antiga né é no portal do oráculo de delfos 350 anos antes de cristo já tinha lá essa escrita no portal do oráculo de delfos e foi trazida pelo sócrates e perpetuada pelo pelo platão conhece-te a ti mesmo então essa é a nossa missão de sempre mas principalmente neste momento buscar nos conhecer para que nós possamos projetar o que seremos no futuro então gostei do seu do seu comentário certamente nossos ouvintes também gostarão mas vamos ouvir aqui a a resposta que eu disse para o kardec sim eu vou eu vou repetir a pergunta podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores resposta nem sempre muitos sabem entretanto o que foram e o que fizeram se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente fariam singulares revelações sobre o passado esse esse termo singulares é que é o que é o problema é como você falou talvez na busca desse passado nós mergulhemos em catacumbas da nossa existência e só vamos encontrar lá restos de ossos coisas desagradáveis né pois é muito bom vamos para a próxima questão vamos 396 certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugiria de um sonho que se procura em vão não reter essa ideia não é uma ilusão então essas lembranças que às vezes a gente tem do passado e ela alguém acredita que porque sonhou aquilo é porque foi aquilo no passado é é isso mesmo ou não passa de uma ilusão essas ideias é o que é interessante né a gente tá na questão 395 e mais cinco questões adiante nós vamos entrar numa parte nas 55 questões que falam exatamente da emancipação da alma que é da questão 400 a questão 455 do livro dos espíritos então fala sobre os sonhos né e aqui já vem a pergunta de kardec ela já vem antecipando o assunto que ele vai adentrar já vai então ele já vem preparando então assim como o almeida diz maris como o almeida diz ele já começou a dar spoiler desde agora exato né então o que que acontece muitas pessoas elas é por terem também um desejo muito grande de se projetarem de quererem saber saber o que foram atrás elas podem como ele está perguntando aí lá excitar o seu cérebro a sua vontade e nessa excitação ela começa a realmente sonhar e são sendo um produto da sua imaginação isso é plenamente vamos dizer assim comum comum as pessoas é projetarem esse desejo e criarem toda essa essa circunstância e a gente quando for quando vocês tiverem a oportunidade de estudar a da 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 questão 400 a 455 vamos ver que nesse processo já antecipando um pouquinho da projeção então eu sou o espírito eu não sou esse corpo né esse corpo ele faz parte hoje de uma uma cidade divina e o espírito adilson né se utiliza para manifestar o seu aprendizado então aqui a gente aprende nessa troca de de vamos assim de sensações de emoções que a estrutura física nos permite então quando a gente adormece a gente como espírito a gente naturalmente tende a os laços serem afrouxados e a gente como espírito vamos dizer assim vai aprender vai trabalhar no plano espiritual vai aprontar de acordo com o desejo de cada um ora o que acontece uma pergunta como essa em eu tendo vamos dizer assim uma consciência sendo uma pessoa pautada no bem buscando acertar buscando fazer sempre o melhor daí a necessidade quando a gente fala qual a qual a qual a grande finalidade nós temos um problema como esse é esse conhecimento doutrinário que o livro dos espíritos nos traz balizar a minha conduta diária onde é que ele me fortalece olha se eu procurasse uma pessoa honesta se eu procurasse uma pessoa faltada no bem fazendo tudo que vamos dizer assim a lei de deus e a lei dos homens nos convida a fazer e diz que essa lei dos homens não contraria não afronta a lei de deus então eu vou ter eu vou assim eu vou ser vamos ser paramentado pelas leis de deus facilitando a minha própria compreensão da vida e o meu caminhar olha então o que que acontece então eu estando afastado temporariamente do corpo eu posso sim ser levado a quadros de existências anteriores e ali ser apresentado fatos que realmente aconteceram comigo e que vão vamos dizer assim facilitar a minha compreensão no momento atual isso é um ponto posso ter mas isso só vai ser permitido se realmente essa revelação por acrescentar alguma coisa ao meu aprendizado então se não for não acontecerá então eu mesmo sendo um excelente trabalhador um bom trabalhador me esforçando dentro daquilo entenda a excelência do trabalho nunca ela é comparada com o outro a excelência do trabalho é sempre comparada comigo mesmo então eu tô fazendo aquilo que eu posso fazer melhor eu não posso fazer mais do que eu faço então a espiritualidade da lei de deus ela é muito clara sobre isso então quando a gente fala em ter um trabalho excelente não é o ter um trabalho excelente comparado com o trabalho do outro é comparado com a minha capacidade de produção a minha capacidade de produção comigo mesmo sempre será dessa forma então se eu tô fazendo um trabalho de qualidade dentro daquilo que me propôs dentro daquilo que eu sou capaz de realizar e nada me é revelado nada é trazido para mim porque eu não preciso disso isso eu tenho que ter consciência então é um ponto veja só eles podem me trazer se você se for necessário para mim se eu tiver méritos se eu tiver os médicos ele não me trouxeram é porque eu não preciso saber tu não vai acrescentar nada para mim e também se não traz nada eu tô muito desejoso a minha mente pode suplicitada criar todas essas condições então a gente também tem que estudar para fazer esse tipo de leitura e mais uma vez resgatando o que a gente tinha falado lá atrás nós não devemos nos preocupar com esse tipo de informação essas informações elas ficam sobre a tela do nosso mentor espiritual que nos acompanha que sabe exatamente aquilo que nós vamos precisar saber e vai estar nos apoiando nos incluindo né conversando com a nossa consciência vai estar dando os sofridos que a gente precisa receber que são as nossas intuições ele vai estar do nosso lado então quando ele pergunta né se essas pessoas creem que é uma vaga lembrança pode realmente ser verdade pode pode sim com certeza agora se for vai acrescentar alguma coisa para você então se para isso aí vai me acrescentar algo nossa tive um sonho que mostrou que eu aprontei para caramba que eu vamos assim tirei vida né e eu posso falar uma coisa para vocês aí eu posso revelar lembra-me quando eu iniciava as minhas experiências de ser um dirigente de um grupo da educação da mediunidade Ricardo Honório e que a gente tem sobre a nossa vamos assim a nossa o nosso comando físico né dos componentes lá tinha seis médios que faziam parte do núcleo base mais dez médios doze médios iniciantes dentro do processo e a gente naquele comando era minha primeira experiência então como dirigente não como médium do grupo já tinha mais experiência no grupo e a minha primeira experiência é um irmão desencarnado veio e ele simplesmente acabou com a minha raça ele simplesmente ele revelou para todo o grupo ali tudo que a gente não gostaria de escutar então assim você tem que se preparar emocionalmente e o meu dirigente já tinha me preparado para isso e você diz assim olha você vai naturalmente quando você estiver à frente de um trabalho e você for o dirigente a primeira coisa que a espiritualidade vai permitir te testar é saber como está o seu emocional porque ele não quer mais um soldado fortalecido não há batalha né os espíritos inferiores não querem isso eles querem já acabar com o seu emocional para que dali você saia fragilizado e dizia eu não nasci para isso isso é invenção do médium ele não gosta de mim ele quer acabar comigo como é que eu vou ficar agora perante os meus comandados né os meus comandados como se eu fosse um grande comandante né como só ali apenas um facilitador de trabalho né de irmão na Seara e eu me lembro que não não deixa de nos causar impacto nos causa impacto não deixa de ser né é mas eu tive graças a Deus a a a a vamos dizer assim a presença dos mentores que falaram assim ó perdoa compreende se está te revelando isso é porque você está precisando saber aceite e o que muita infelizmente eu tive outras experiências com amigos e saíram bastante abalados com essa situação a gente tem que dar todo um fortalecimento moral né de conhecimento mas nem sempre o emocional nossa é o emocional do então assim revelações acontecem né e eu digo para vocês é preferível se você não está preparado para escutar que não aconteça né então mas que se a gente gente está numa batalha e servir a Jesus hoje é uma batalha é a batalha do bem contra aqueles que não aprenderam a amar e a perdoar né então é eles vão se utilizar sempre de todas as ferramentas para desestabilizar então você tá tendo essa é esses insights de pensamentos que não são adequados faz uma prece para assim ó senhor é se eu fiz isso realmente se não foi uma coisa agradável eu peço perdão aqueles espíritos que por acaso cruzaram no meu caminho foi me revelado que eu fiz mal a eles profundamente o meu coração passe a orar todas as noites antes de dormir elevando um pensamento de que eles sejam resgatados que eles sejam orientados isso vai ser um quadro obsessivo que a espiritualidade permite ela tem certeza que já conversaram sobre isso lá atrás né e se for algo bom e não se envaideça dessa revelação nossa eu sou né o rei da cocada né sou o rei da cocada né estão me revelando que eu sou o máximo não se iluda que isso não é verdade você também pode estar passando por um teste exatamente para que a sua vaidade seja inaltecida então assim é um são conhecimentos que nos fortalecem e que a gente tem que estar preparado para ouvir o que a gente não gosta e também a gente tem que estar preparado para ouvir aquilo que a gente gosta aqui a gente também não se abata e também não venha a se achar melhor do que realmente o que o excelente maris quando você falava ia passando um filme aqui na na cabeça nós temos nós de maneira uma vida geral temos experiências parecidas é porque ninguém chega aonde já chegou por acaso né todos nós temos um uma um histórico que nos vai nos conduzindo para determinados pontos da nossa existência em programas anteriores recentemente é eu fiz um comentário já que você fez esse comentário particular da tua experiência eu acabei fazendo também recentemente vou retomar agora para a gente linkar essas experiências eu eu contei eu morava em Recife ainda e eu contei aqui que eu tive um sonho e nesse sonho eu me via sobre uma um palco tablado alguma coisa assim onde na minha frente tinha uma multidão de algumas centenas de pessoas e eu fazia um discurso ali uma fala e as pessoas reagiam muito bem e quando eu saía daquela situação a os meus os colegas que estavam comigo me agradecendo por eu ter como é apaziguado ali aquela multidão e naquele momento eu falei uma frase que ainda hoje ela reverbera aqui na minha lembrança e eu abraçando os meus colegas eu disse assim para eles e vocês não sabem enganar o povo é assim que a gente faz é essa frase ela esse sonho na época ele foi tão forte que eu acordei assustado e ficou essa mensagem né eu contando isso para o Paulo presidente do Senado lá em Recife aí ele brincou e disse assim é meu amigo você vai ter que fazer muita palestra aqui para frente para compensar tudo que você falou de errado né além da compensação então a tua fala foi perfeita é pouquíssimos de nós ou nenhum de nós vamos olhar para trás e ver coisa boa nas nossas existências coisas então essas lembranças que nós temos esses vazamentos utilizando uma palavra que é utilizado pelo Jorge Andréia no livro forças sexuais da alma quando ele fala que do nosso subconsciente do nosso inconsciente nossas experiências mais pretéritas podem vazar algumas informações para o nosso consciente que nos trazem algum indicativo é do que fomos ou do que poderemos ser em função das informações que nos são reveladas então o importante eu quero frisar da tua fala é que quando esses vazamentos ocorrem a espiritualidade permite sempre no sentido de nos auxiliar a encontrar o bom caminho nada será revelado que não seja para o nosso proveito né então eu entendo dessa forma essa experiência que eu tive com esse sonho já faz alguns anos bastantes anos como um indicativo dizendo assim olha esse é o caminho você não está nessa por acaso né tem uma razão para isso então trabalha doa o que você puder para compensar esses esses malfeitos do passado é outra coisa se você me permitir né fazer uma uma observação que você estava falando aqui eu estava lembrando o seguinte é aos nossos ouvintes né que muitos não são espíritas não tem é o conhecimento doutrinário que a gente já vem estudando já há anos e mas que a gente tem o conhecimento principalmente quem é de Brasília que anda muito aqui pela W3 a W3 é uma avenida uma das principais avenidas de Brasília e durante muito tempo não fazendo crítica a nenhum tipo de crença de comportamento das pessoas mas a gente está muito acostumado todos vocês devem estar acostumados e vocês olharem cartazes coisa assim ó é leitura do futuro leitura do passado né são é são vamos dizer assim comportamento de pessoas que têm a mediunidade e que mercandejam com essa mediunidade querendo fazer leitura do que você vai ser ou do que você já foi e aí o que a gente está falando exatamente sobre esse tipo de revelações né e o que acontece às vezes as pessoas procuram é na na mão dessa desses médiuns porque a mediunidade ela não é inerente a doutrina espírita ela é do ser humano né e em qualquer religião né ou até sem religião nenhuma pessoa pode ter mediunidade e as pessoas acabam procurando é outras pessoas que fazem leitura do seu passado do seu presente do seu futuro e aqui mesmo o que você estava falando ricardo de que a espiritualidade superiores revela aquilo que a gente precisa saber ou não é isso ele não vai dizer porque ele sabe exatamente o que você precisa saber então se a espiritualidade que conduziu naquela época a você ter esse site de que você utilizou muito bem a palavra você sabe utilizar bem a palavra né até engraçado né você bota todo mundo para rir durante suas palestras né aí se você utilizou bem a sua palavra lá atrás em proveito próprio em detrimento do bem da população então aí você foi alçada a necessidade de utilizar ela dessa forma agora para o bem então olha só uma revelação que nos traz um objetivo muito maior de despertar o Ricardo Honório para ele não sair do compromisso de orador espírita e trabalhador na seara de Jesus mas o que que acontece olha se eu vou procurar uma pessoa que diz que leu o meu passado leu o meu presente no meu futuro e eu ainda pago por isso tem muita gente fica assustado que diz o seguinte caramba eu fui lá eu fui lá e a pessoa acertou ela disse que o que eu fiz ontem ela disse o que que eu fazia lá atrás quando era menino aí ganha aquela credibilidade minha e o que ela fala para o futuro então aí fechou o tempo né ninguém quem é você fazer que isso é errado mas aí para lembrar para os nossos ouvintes de casa nós de que apenas espíritos inferiores é se aproveitam desse tipo de situação se prestam a esse papel né é e que não quer o nosso bem olha só é fácil de saber lógico o que que nós já vimos aqui vocês já falaram tenho certeza disso lá atrás quando a gente iniciou o programa a gente falava muito sobre isso todos nós temos espíritos que nos acompanham porque nós fizemos coisas erradas lá atrás e são espíritos que também por estarmos nós estarmos na língua de Jesus trabalhando na seara do México não querem o nosso sucesso querem que a gente venha fracassar e fracassar então eles nos acompanham eles sabem quem nós somos eles sabem onde nós erramos eles sabem onde nós acertamos então eles têm esse conhecimento e se ele tem o conhecimento por nos acompanhar ele chega e vai dizer assim olha fala para ele isso que esse ele vai lembrar como é que ela sabe disso mas ela sabe que o espírito que está me acompanhando que estava naquele dia naquela ocasião contou para ela e ela vem ó e revela aí ganha credibilidade minha que não abre a minha mente suplicita minha mente para tudo que ela vai falar a partir dali eu acredito como verdadeiro né então assim nós temos que ter cuidado muito grande com tudo isso daí a importância caro ouvinte de você estudar doutrina espírita e vamos dizer assim e esse programa essa esse questionamento exatamente para nos auxiliar entender melhor cada questãozinha onde ela pode vamos dizer assim mergulhar ainda mais para a gente esclarecer esse conhecimento maris ótimo eu 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 precisei interromper porque o nosso tempo correu e nós estamos no limite dele você fala muito cara pelo amor de Deus eu tive um bom professor viu é então eu vou ler a resposta dessa pergunta maris e a gente encerra esse programa por favor a gente dá continuidade então na pergunta 296 é o kardec perguntou repetindo a pergunta quantas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugiria de um sonho que se procura em vão reter essa ideia é uma ilusão e a resposta dos espíritos algumas vezes é real algumas vezes mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda porque pode ser o efeito de uma imaginação super excitada ou seja os espíritos responderam de forma bem concisa e nós extrapolamos aqui fizemos alguns comentários demos alguns exemplos para que nós entendamos essa dinâmica das revelações da espiritualidade para nós a dilson muito obrigado pela sua participação neste programa espero pelo nos próximos se dependendo da sua disponibilidade eu sei que a sua agenda não é fácil muito obrigado por ter por ter estado aqui conosco hoje quero agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanham pela tv pela rádio comunhão e pelo nosso canal no youtube adiós muito obrigado eu que agradeço um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí E aí